Bem pessoal, vamos continuar nossas informações sobre a string e eu gostaria de tocar num ponto muito importante que as strings no patch são imutáveis, elas não podem ser alteradas. Se eu tenho aqui, vou definir um nome aqui, nome igual a Maria da Silva. Esse nome não pode ser mudado, digamos assim, por exemplo, se eu quiser mudar, tentar mudar, e eu colocar aqui, nome, posição zero, que é a letra M aqui, a letra M é a posição zero, eu vou atribuir a letra J, isso aqui vai dar um erro, ele não vai aceitar alterar a letra, a posição zero para J, porque um string não pode ser alterado no Python. Ah, mas o que é que faz, se precisar mudar, né? Você tem que definir novamente, definir a string novamente. Ou seja, tem que definir de novo, nome igual, digamos que eu queira Maria, minúsculo, né? Tem que fazer de novo aqui, não dá para alterar, tem que fazer de novo, e ela dentro do computador vai ocupar uma outra posição da memória e tal, né? Apesar de ter o mesmo rótulo, né? Mas não pode alterar, strings no Python são imutáveis, não podem ser alteradas. Outras informações muito importantes que a gente vai utilizar agora sim, é o que? As strings, elas admitem métodos, né? Elas são objetos de uma classe string, admite métodos. E existem inúmeros métodos, né? Que manipulam strings. Por exemplo, aqui, ó, eu quero passar o primeiro carácter de um string para maiúscula, digamos que eu queira que isso aconteça, né? Lembre-se que não podemos alterar um string, mas a gente pode criar uma outra, né? Digamos, criar uma outra string. Nesse caso aí, eu vou chamar um método, né? Que vai passar o primeiro carácter da string para maiúscula. Como é que a gente chama um método? A gente coloca o objeto, que é o nome, bota um ponto e agora coloca o método, né? No caso aqui, cap-alize. Cap-alize é o método. Abre parênteses, fecha parênteses. Não tem parâmetro. Eu ponho aí e agora eu posso dar um enter aqui. Esse vai gerar uma outra string, com o M maiúsculo. Ele vai gerar o Maria da Silva com o M maiúsculo. Mas o nome ainda continua Maria da Silva minúsculo, né? Continua lá, senão não pode alterar. A gente tem que redefinir. Eu posso fazer as duas coisas no mesmo comando. Redefinir e gerar um novo nome, né? Então eu posso fazer assim, ó. Nome igual, aí nome, ponto, capitalize. E assim eu consigo, nessa segunda parte aqui, eu consigo gerar um Maria da Silva com o M maiúsculo e depois atribuo ao nome. Isso me gera um Maria da Silva com o M maiúsculo, tá? Uma função bem útil do Python, não é um método, é uma função, é len. Ele nos retorna o tamanho de algum objeto, né? No caso aqui, len de nome vai retornar o tamanho da variável nome. 14 caracteres, né? Maria da Silva deve ter 14 caracteres. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, exatamente. Então isso aqui não é um método, é uma função chamada len, que vem de lença, né? De comprimento. E traz o tamanho da palavra, da string que está dentro dessa variável nome. Que está rotulado, né? Pela variável nome. Existem inúmeros, inúmeros métodos, né? Para lidar com a string aqui. Vou chamar alguns aqui para a gente ver aqui, ó. Sempre é essa mesma forma. Põe o nome, põe a variável, né? Vou até mudar aqui para não ficar... Vou colocar aqui objeto igual a mesa. Digamos que essa variável objeto chama-se mesa, né? Objeto chama-se mesa. E eu queira chamar um método. Eu ponho objeto, ponto. Aí eu chamo o método. Por exemplo, aqui. Eu quero criar uma... Eu quero criar uma outra string onde a palavra mesa fica centralizado com o tamanho 10, né? Então, eu posso usar esse método center. Center. Põe o 10 aqui dentro. Ele vai gerar... Isso aqui, o objeto, ponto. Center. Daí vai gerar um outro string onde a palavra mesa está centralizado em um string de 10 espaços de tamanho 10. Observem que não altera a string original. Se quiser alterar, tem que fazer aquela operação que eu falei. Objeto igual a objeto, ponto. Center. 10. Vamos voltar aqui para a variável nome aqui. Nome igual a... Maria... Bem, nome... Nesse caso aqui eu estou com esse... Com esse string aqui. Eu quero buscar alguma coisa... Buscar um certo padrão dentro dessa string, né? Então, existe um método que eu posso chamar, que é o método find, nome, ponto, find. Eu passo como parâmetro para o método um string que eu quero buscar dentro de Maria da Silva, né? Por exemplo, ri. Ri, tem que passar entre aspas, né? R, R, I. Isso, pronto. E aqui, se eu der um enter aqui, ele vai procurar a primeira ocorrência de Ri que está aqui na posição 0, 1, 2, né? Na posição 2. Começa na posição 2. Então, ele deve retornar 1, 2 aqui. Pronto, aqui 1, 2. Na posição 2. Vamos aqui, mais exemplos aqui, ó. Nome, ponto, lower... Ele vai retornar uma string toda minúscula, né? Ele vai... converter, ele vai transformar, né? Esse Maria da Silva com... As letras maiúsculas vão ficar minúsculas e ele vai retornar. Mas não vai alterar o nome, né? Como eu falei, ele só retorna. Se a gente quer mudar o nome, tem que ser nome, igual, nome, ponto, lower. Aí sim, a gente vai ter ela em minúscula agora, né? E a gente pode ter em maiúscula. Nome igual a nome, ponto, upper. Upper. Pronto. Maria da Silva já está devidamente, totalmente maiúscula, né? Existem inúmeras, de fato, inúmeras funções. É interessante você explorar e conhecer as mais importantes. Eu estou passando apenas algumas aqui, simples, para vocês. Ok? É muito conteúdo isso aqui. Então, a gente vai dar uma pausa agora nessa parte de strings. A gente vai agora voltar rapidamente com a parte relativa a listas, tá? É um outro conceito fundamental do Python. São as listas, tá? Ok? Ok.